Se for sancionada pelo governador Wellington Dias, a lei do refis passa a valer a partir desta terça-feira. Os descontos de juros e multas chegam a 95% para os pagamentos à vista, 75% se parcelados em seis vezes, 55% para os parcelamentos em até 12 vezes e 50% de desconto para a obrigação acessória com pagamento integral. No caso do ICMS, pode aderir o contribuinte que tiver débito consolidado até o dia 31 de julho de 2017. Para o IPVA, taxas do DETRAN e consumidores com débitos no ITC-MD, o contribuinte precisa ter dívidas até o dia 31 de dezembro de 2016. A única diferença no programa é para o IPVA, que por ser um imposto onde os débitos têm um valor menor, o valor da parcela pode ser de até 20 UFRs. No caso do ICMS, é de 200 UFRs ou 50 se for para microempresas ou empresas de pequeno porto. A estimativa de arrecadação do governo do estado com o refis é de 50 milhões de reais. Isso irá contribuir para o pagamento das despesas de final de ano e será muito importante para os cofres estaduais nesse momento. A lei que aprovou esse novo programa de refinanciamento de débito junto à Secretaria da Fazenda também tem um artigo prevendo que não haverá novos programas nos próximos cinco anos. Obrigado. 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 Obrigado.